500 anos após o édito de expulsão, das conversões forçadas e da inquisição que levou muitos judeus a fugirem de Portugal, os seus descendentes podem readquirir a nacionalidade portuguesa, se assim o desejarem. O governo português reconhece este direito através de um decreto-lei que entrou em vigor no início de março. A origem portuguesa pode ser provada, entre outras coisas, através do sobrenome, idioma ou árvore genealógica. Visa a reconhecer, em primeiro lugar, um erro histórico, que foi o facto da perseguição e da exclusão dos judeus na altura de Portugal. E, portanto, de certa maneira, esta lei é o reconhecimento desse erro e a tentativa, de alguma forma, de o reparar através do reconhecimento das pessoas que possam, de alguma forma, comprovar essa descendência, o reconhecimento dessa, o restabelecimento, no fundo, de uma nacionalidade da qual eles foram violentamente privados. Estes descendentes vêm hoje de países como Israel, Brasil, Turquia, Marrocos e Estados Unidos. Pessoas, enfim, cujos avoengos, cujos ancestrais partiram de Portugal há 4, 5 séculos, mantiveram sempre, ou pelo apelido, ou pela língua, ou pelo ladino, ou por alguns ritos, uma relação com este país e, portanto, essa relação é, para mim, a melhor mostra de que são tão portugueses quanto eu próprio e que é um mero ato de justiça que lhes seja atribuído à nacionalidade portuguesa. Será que se nos tivessem feito isto a nós próprios, nós, alguma vez, seríamos capazes de esquecer, de perdoar e de querer reatar relações com quem nos tratou mal? Eu penso que a resposta é positiva, é porque realmente as pessoas sentem que o povo não foi responsável por aquilo que fizeram aqueles que o governavam na altura, não é? A Inquisição obrigou à fuga de milhares de judeus portugueses no final do século XV e início do século XVI, tendo muitos outros se convertido. Essa pessoa, se conseguir provar a sua ascendência judaico-portuguesa, tem os mesmos direitos do que alguém que recuperou a sua religião judaica, como foi o caso também de muitos dos cristãos novos que saíram daqui e que foram, por exemplo, para Amsterdão ou Império Otomano e que, de facto, recuperaram a sua religião judaica, o seu judaísmo. A questão fundamental não é o que eles são hoje. O que é fundamental é a sua ascendência, se, de facto, descendem ou não de antigos judeus portugueses. Desde criança que eu sei que a minha família era de judeus, sefaradis, expulsos de Portugal, que depois tinham ido para a Turquia e muitos séculos depois para o Brasil. E é engraçado porque eu sou portuguesa porque eu nasci aqui, meus pais ficaram exilados em Lisboa na época da ditadura militar no Brasil e eu, por isso, sou portuguesa. E a minha irmã sempre brigava um pouquinho, como se isso fosse possível, com os meus pais. Ai, por que eu não sou portuguesa? Por que eu não nasci lá também? E assim surgiu a lei e eu falei, olha, agora você pode pedir a sua nacionalidade. E aí outras pessoas da família também ficaram interessadas e nós nos juntamos para fazer um dossiê em comum. Depois, claro, que tem uma parte final que é diferente, que é individualizada, que cada um fala da sua própria relação com o judaísmo, porque isso também é importante. Na família do meu avô paterno, ainda os meus bisavós continuaram em Esmirna e dois dos meus tios avós também continuaram. O meu avô Jacques Lévi saiu de Esmirna e foi para a França e depois o irmão dele, que é o Sam Lévi, também foi para a França. Em momentos diferentes, o Jacques acabou ficando no Brasil, porque ele trabalhava com exportação de serras de engenho para o Brasil e acabou ficando lá. E o Sam, se não me engano, foi para a Espanha e depois veio para Portugal, onde ele ficou e acabou se tornando uma personalidade importante na comunidade israelita de Lisboa. O que eu sei da família paterna é que a família saiu no início da Inquisição, ali no início do século XVI, e a família materna também deve ter sido, porque as duas famílias mantiveram o sobrenome judaico, né? Então, Salém e Levi. E as famílias que saíram depois, que ainda permaneceram aqui algumas gerações durante a Inquisição, elas chegaram a adotar nomes portugueses, o que não foi o nosso caso, e aí saíram direto para Esmirna mesmo, para a Turquia, onde se estabeleceram, e frequentaram sempre a comunidade Calcadós de Portugal. Então, eles sempre mantiveram essa relação com Portugal. A família Levi de Castelo de Vide, agora a família Salém não sei de onde que saiu. O que eu sei da família Salém é que eles também fizeram esse percurso até Esmirna, frequentavam a mesma sinagoga de Portugal, e tinham um rabino do século XVIII, que era o rabino Shlomo Salém, que foi um grão rabino da comunidade portuguesa, ele é de Adrianópolis, na verdade, na Turquia, e ele foi para Amsterdã, que era o maior centro da comunidade israelita portuguesa, na época, para imprimir um livro, para imprimir um livro dele, que a gente não conseguiu descobrir que livro é, no museu, eu fiz essa pesquisa também no Museu Judaico de Amsterdã, mas foi impossível descobrir que livro era esse, e também onde ele fez uma litografia da sua imagem, que isso a gente descobriu depois num livro, num estudo sobre a comunidade sefaradí, que era bastante particular dessa comunidade, fazer gravuras dos rabinos, uma espécie de veneração pelos seus rabinos. E esse rabino era um antepassado meu, e essa gravura foi passando de geração em geração, de primogênito em primogênito, até chegar o meu avô, pai da minha mãe, Maurício Salente. Cabe à comunidade judaica portuguesa certificar a ligação destas pessoas às tradicionais comunidades judaicas portuguesas do passado. Historicamente, para uma comunidade, posso dizer o mundo inteiro, estamos a falar de uma situação completamente invulgar, uma responsabilidade que talvez seja completamente inusitada no âmbito da história das comunidades. Estamos a falar de um requerimento da nacionalidade que é instruído de três partes. A primeira parte é a identificação, é o registro de nascimento normal, é o registro criminal que passa por todos os sítios onde essa pessoa, o candidato, residiu, ele vai ter que fazer esta comprovação. E, finalmente, é o tal certificado que atesta a tradição de pertença a uma comunidade judaica de origem portuguesa. Neste momento, a comunidade israelita de Lisboa emitiu já 71 certificados. As comunidades dão-nos aqui a garantia de que o processo vai ser um processo absolutamente transparente, um processo rigoroso. As comunidades têm a maior das preocupações nesse sentido, daquilo que já me foi transmitido, quer pela comunidade israelita de Lisboa, quer pela comunidade israelita do Porto. querem que seja um processo que corra muito bem e estão, digamos, empinhadíssimas em que também toda esta oportunidade que a legislação abra seja usada de uma forma exemplar. Quem considerar fazer o requerimento para a emissão do certificado deve consultar o nosso site www.cilisboa.org deve, aí encontra o nosso guia de procedimentos com toda a informação detalhada, que deve ler com muita atenção, deve reunir o máximo de documentos que acha que são pertinentes e relevantes e aí, então, podemos abrir o processo. A pesquisa documental é da responsabilidade do requerente. Nós não fazemos árvores neológicas, não vamos em busca desses documentos. A pessoa já deve chegar aqui com esse tipo de documentos que têm, que são de uma variedade incrível e que, claro, quando esteja a análise, no fundo, depois vai incidir no conjunto de toda a documentação que a pessoa nos apresenta. Mas há outros elementos. Há elementos também, há uma identificação afetiva, que está na lei também. Há, por exemplo, a língua. Pessoas que mantiveram ao longo dos séculos na tradição familiar, a língua, o ladino, que era uma mistura, no fundo, do português antigo e espanhol, e que se foi misturando até com línguas dos países para onde muitas pessoas fugiram. Meus avós falavam ladino. O meu pai ainda consegue falar algumas coisas, sobretudo xingamentos, em ladino, porque meu avô, quando brigava com ele, era em ladino. E depois, quando eu conheci alguns dos familiares que ficaram em Esmirna, eu vi que a minha geração ainda falava ladino, mas que estava começando a se perder porque já não falavam com os seus filhos. Falavam com os pais e com os avós. É uma árvore genealógica para nos servir. Tem que trazer o nome, tem que trazer datas de nascimento, tem que trazer local de nascimento. E muitas das vezes as pessoas fazem uma árvore genealógica só com base em nomes. E muitas das vezes isso não é suficiente. A Espanha, no princípio do século XX, já tinha esta lei. Já tinha esta lei, por volta de 1925, se não me engano, pretendeu-se fazer retornar para a Espanha os espanhóis do antigamente, digamos, que estavam espalhados pelos mais variados países, Norte de África, Império Otomano. E essa mesma lei, durante bastante tempo, umas boas décadas, ao longo do século XX, foi simplesmente esquecida e arquivada. Portugal inspirou-se na lei espanhola, mas criou um diploma menos restritivo e mais abrangente. O meu irmão, por exemplo, também foi interveniente, António Cariá Mendes, e mais tarde, a doutora Maria de Boaim baixa à Comissão do Parlamento esta lei e é secundada pelo doutor Ribeira Castro, pelo CDS, e esta lei acaba por ser aprovada por unanimidade no Parlamento. Foi uma coisa absolutamente extraordinária para nós, judeus. A interpretação da nossa lei da nacionalidade já permitiria resolver caso a caso alguma destas situações. Agora, o que eu considerei era que todo o historial da nossa civilização, da nossa forma de estar do mundo, era absolutamente incompatível com a questão da inquisição em Portugal. Seria chegado o momento de nós termos uma legislação que expressamente reconhecesse a situação da expulsão dos judeus, como algo que era inaceitável e que devia ser resolvido de uma forma específica e não de uma forma por analogia. Eu era, na altura, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e fui abordado pelo Facebook por um descendente, judeus de Verdita, que me colocou a questão. Eu nunca tinha pensado nela, estudei o assunto e tive a ideia de que não era, aliás, necessária uma alteração legislativa, porque a nossa lei da nacionalidade, no número 6, permitia já que o governo pudesse reconhecer a nacionalidade de descendentes de comunidades portuguesas, como era aqui o caso, e, portanto, isso teria que ser apreciado. E coloquei, aliás, perguntas com desafios ao governo nessa altura. A lei está em vigor, o regulamento está em vigor, estamos já em tramitação dos primeiros casos. É isso que nos permitirá depois afinar as agulhas. Creio que talvez seja necessário clarificar alguns pontos na regulamentação e não sei mesmo se na lei, porque, nomeadamente, contra menores e as cônjuges, estão a surgir algumas dificuldades de interpretação que, no momento da elaboração da lei, não nos apercebemos que podiam surgir. Esta lei não exige o conhecimento da língua portuguesa como não exige a residência em Portugal, não é? E isto também é uma prova que a atribuição da lei não tem finais económicos. Não exigindo uma residência, quer dizer, a componente económica não faz parte do objetivo dessa lei. senão exigiam a presença física da pessoa no país. Comungo muito da tese da Anteira de Cantal de que o empobrecimento peninsular tem que ver com a expulsão dos judeus. Nós tínhamos nos judeus os mais expressivos elementos da sociedade no domínio das ciências, no domínio da filosofia, no domínio cultural, no domínio financeiro. Recebemos um pedido de um requerente em cujo nome tem o nome de Beja e que era de Salónica. Nós sabemos que muitos dos cristãos novos que foram-se embora aqui de Portugal e que foram para o Império Otomano muitos deles ficaram ou em Salónica estabeleceram-se em Salónica ou em Esmirna por exemplo ou até em Istambul. E sabemos que nomeadamente no Império Otomano muitos desses judeus desses cristãos novos que voltaram ao judaísmo criaram comunidades com os nomes das suas terras de origem e portanto há comunidades havia comunidades Beja comunidade Évora comunidade Lisbona. Os irmãos Cecília Caria Mendes e António Aguilé Fuster são judeus portugueses mas as suas raízes estão na comunidade Chueta da Ilha de Maiorca. Presentes na ilha desde tempos imemoriais os Chuetas são o equivalente aos marranos portugueses judeus que mesmo aparentemente convertidos conservaram secretamente a identidade judaica. Neste momento pensa-se que os maiorquinos Chuetas andaram por volta dos 20 mil mas nem todos reconhecem ou querem ser reconhecidos como tal. São aliás bastante poucos aqueles que aceitam a sua situação de Chuetas que é muitos deles porque ainda tem receio de uma certa perseguição. Os Chuetas foram uma comunidade judaica duramente perseguida logo desde 1391. Em 1435 não havia judeus. Todos se diziam cristãos. O medo era de tal maneira grande não havia judeus. E a partir daí até 1600 e tal não há judeus. Até aos anos 20 do século XX estes judeus secretos não podiam cumprir serviço militar nem frequentar ensino público ou escolas religiosas. Nós somos o exemplo disso. Acabámos por viver na clandestinidade. Qualquer desveta de Mallorca sabe que a família era um judeus qualquer. A nossa falava-se abertamente em casa quando éramos miúdos. Mas independentemente da nossa qualquer desveta de Mallorca sabe que é judeu. A comunidade desveta de Mallorca tem sido algo de muito interesse por parte dos rabinos de Jerusalém e foi inclusivamente convidada a retornar ao judaísmo ortodoxo após ter estado séculos afastada das práticas religiosas e culturais judaicas. Os dois irmãos para retornar ao judaísmo elaboraram um dossiê muito completo sobre as suas origens que depois apresentaram para obter a cidadania espanhola através da lei semelhante à lei portuguesa. Com vários antepassados nas listas das vítimas da Inquisição Cecília contactou um genealogista de renome em Mallorca e rapidamente teve notícias. Três dias depois eu tinha um e-mail do Alberto Bonin que me dizia simplesmente isto já encontrei a tua família aqui tens a tua árvore genealógica quero te dizer uma coisa os teus tataravós que é um Gabriel Pinha muito conhecido e sua mulher Madalena Forteza muito conhecidos da história de Mallorca que estão reportados em quaisquer livros que falam da Inquisição e dos mortos e dos vetas em Mallorca são também os meus tataravós e eu acho que foi esta brutalidade sem nome que nos deu a mim ao meu irmão esta força para assumir o judaísmo com tanta paixão com tanto amor e digamos e é aqui que nós estamos hoje em dia uma homenagem à família há sempre uma componente emocional há uma componente emocional sempre praticamente em tudo mas especialmente na aquisição de uma nacionalidade porque essa é uma aquisição de uma identidade e qualquer identidade corresponde a uma componente emocional que é família que é o país de origem que é as locações que tiveram é todo o ambiente música comida lazer é tudo faz tudo parte de uma componente emocional que faz parte da identidade de cada um nós temos provas textuais primeiro porque a história da família foi contada em alguns livros então isso foi tudo utilizado como prova também porque esses livros foram escritos muito antes da lei portuguesa ninguém tinha por que inventar o Boris Fausto que eu falei que é esse historiador a minha mãe que era jornalista então tinha esses dois livros depois livros falando da comunidade de Sepharadi então a a questão da gravura como era uma questão que se fazia e a gravura do Rabino a gente também achou na biblioteca da Universidade de Jerusalém achamos num livro de um americano com mãe e avó espanholas teria sido muito fácil para os dois obter a nacionalidade espanhola por outra via Nós queremos ir por esta via porque esta é que nos diz respeito é que é certa e é justa portanto nós decidimos vamos por esta via que nos foi retirada Já a Sam Lovine nos anos 80 lutara por este regresso à nacionalidade portuguesa O Sam foi muito importante ele não chegou a ver essa reparação que Portugal está fazendo hoje mas ele lutou muito por isso quando ele ganhou a cidadania portuguesa ele dizia que ele não queria simplesmente a cidadania que ele queria uma repatriação porque ele achava que ele se sentia português inclusive a mãe dele chamava ele de meu meu Portugalzinho então a relação afetiva com Portugal nunca foi rompida Aqui em Portugal nesse aspecto as coisas são um bocadinho mais difíceis do que em Espanha porque ia dizer o Marques Pombal numa atitude muito louvada provável quis terminar com a separação entre cristãos novos e cristãos velhos portanto mandou queimar todas as provas que incriminassem quer dizer que permitissem a ligação dos cristãos novos ao judaísmo portanto isto implica que se destruiu as pegadas que estão por trás de qualquer forma a torre de tombo tem um um serviço com gente muito competente e muito simpática que apoia todos que vão lá pedir informações sobre esse aspecto não há nenhuma comunidade que vá dar um certificado se não tiver a certeza absoluta de que aquelas provas são absolutamente credíveis e portanto a pessoa tem que estar muito bem documentada se não tiver muito bem documentada não vale a pena é evidente que já não se pode não se pode ir dar a compensação a quem já morreu não é mas quer dizer pelo menos uma pequena um pedido de desculpa no fundo com a série ao descendente dos judeus que foram forçados a sair e foram muitos cheguei de Israel há cerca de uma semana e fui abordada em Israel porém israelitas que queriam saber como é que se processava quem tinha direito quem não tinha direito como é que tínhamos lá chegado ou seja fiquei absolutamente espantada com o conhecimento que hoje em dia toda a gente está em Israel relativamente à entrada em vigor desta lei em Portugal e agora em Espanha fiquei muito admirada pelo interesse que todos manifestaram e isso até me digamos foi muito grato para mim todas as oito pessoas da minha família que pediram já conseguiram o certificado da comunidade israelita de Lisboa e agora então falta o processo burocrático mesmo diante da conservatória de Lisboa até se conseguir a nacionalidade então a gente já está combinando fazer uma reunião de família aqui depois que a nacionalidade sair de Vi todo mundo e aí a gente fala em conhecer Castelo de Vi de Marvão também queria recordar aquela família que guardou a chave da sua casa durante mais de 500 anos acho que é que é uma marca realmente que a nossa casa está onde a nossa casa está e que devemos regressar à nossa casa é a história da chave de casa da chave que foi levada com a expulsão dos judeus quando eles foram para a Turquia e que foi passada de geração em geração e que eu ouvia que essa chave tinha chegado até o Sam Levy até a geração do meu avô A dor da expulsão também nos perseguiu e o reconhecimento da nacionalidade dos judeus sefaradim para mim é muito mais que um simples documento representa a alegria de voltar e sentir uma grande injustiça ser reparada recrente marroquino Acredito que isso seja uma forma de minimizar os danos causados pelas brutalidades da Inquisição Recrente Brasileiro Poder finalmente resgatar os vínculos com a terra de origem Recrente Brasileiro Uma forma de manter viva a memória daqueles que foram obrigados a deixar a sua terra Recrente dos Estados Unidos da América Continuar transmitindo para as minhas filhas essa amória familiar e histórica tão rica da qual tanto me orgulho Recrente Israelita A intenção de fortalecer as raízes portuguesas da minha família e reconectar a cultura sefardita à qual eles se sentem tão ligados Recrente Turco que a cultura se sentem tão ligados que a cultura se sentem tão ligados para as minhas filhas como a cultura se sentem tão ligados para as minhas filhas Obrigado.